Gente, vamos falando sobre o atendimento do DETRAN agora, porque a agência do DETRAN aqui de Três Lagoas, ela mantém o atendimento presencial para a população, porém com horário diferenciado, né gente? Isso tudo para obedecer o critério estadual. No início da semana a gente falou aqui a respeito de alguns serviços que passaram a ser online, mas aqui em Três Lagoas a agência mantém o serviço presencial, alguns eles permanecem online. Mas quem tem as informações para a gente sobre o atendimento do DETRAN agora é a Daiane Oliveira. Três Lagoas está na busca de adequar-se às novas regras de enfrentamento contra o Covid-19, só que agora com medidas um pouco mais rígidas. E aqui na agência do DETRAN, localizada no shopping de Três Lagoas, não é diferente. E por isso o órgão disponibilizou um horário diferenciado para poder atender a população. Só que para fazer isso é necessário acessar o portal DETRAN-MS, esse que aparece na sua tela, ou baixar o aplicativo DETRAN-MS no celular, que é muito simples, e poder fazer o seu agendamento prévio antes de comparecer até a agência. O horário que o órgão disponibiliza é a partir do meio-dia até às 5 horas da tarde, posteriormente a partir das 18 até às 8 horas da noite. Vale salientar que alguns procedimentos é possível realizar de forma online, também através do portal do DETRAN ou o aplicativo DETRAN-MS, que você baixa no seu celular. Em caso de dúvida, a população pode ligar para o número 3509-8700. E a assessoria do DETRAN, do estado de Mato Grosso do Sul, informou que em caso de suspeita de algum colaborador da agência aqui de Três Lagoas, tomará as devidas precauções de medidas e biossegurança.